E aí galera, hoje eu, a Tainá Costa, venho trazendo mais um vídeo para todos vocês E espero que todos vocês gostem, curtam, comentem o próximo vídeo que vocês gostariam de me ver dançando Pegue isso da Fílula, essas coisas que estarem fazendo também E é isso aí, deixe seu like novamente, compartilhe, inscreva-se no meu canal Ative o sininho para receber todas as notificações E é isso aí, tamo junto e vamos para o vídeo Louco no pente novamente Preste atenção, por favor, vai se ligar sem caô Vou bater na tua bunda como bate no tambor Vou bater no tambor Vou bater na tua bunda como bate no tambor Tô batendo na sua bunda igual bate no tambor Vou batendo na sua bunda igual bate no tambor É sexta-feira, tô na bala, tô maluco pra tacar madeira nas perigosas Preste atenção, por favor, vai se ligar sem caô Vou bater na tua bunda como bate no tambor Vou bater na tua bunda como bate no tambor Tô batendo na sua bunda como bate no tambor Tô batendo na sua bunda igual bate no tambor Tô batendo na sua bunda igual bate no tambor Tô batendo na sua bunda igual bate no tambor Louco no pente novamente Louco no pente novamente Louco no pente novamente